Imagine um lugar Onde tudo é muito lindo Imagine um lugar Onde não haverá dor Nem onde nem rancor É o céu pra onde eu vou Imagine você Voando com os anjos Imagine você Andando pelas ruas De ouro e de cristal Como nunca viu igual Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é senhor Para sempre cantaria Imagine você Um corpo transformado Imagine você Falando com Abraão Isaac e Jacó Estaremos juntos lá Imagine você Recebendo uma coroa Imagine você Cantando num coral Um hino sem igual Um hino triunfal Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é senhor Para sempre cantarei Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é senhor Para sempre cantaria Eu queria ir pra lá Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é senhor Para sempre cantarei Eu queria ir pra lá Se eu pudesse estar lá Se eu pudesse estar lá Não queria voltar Só pra ver o meu rei Frente a frente com o pai Só cantando assim Santo, santo é senhor Para sempre cantarei Frente a frente com o pai Só cantando assim Só cantando assim Santo, santo é senhor Para sempre cantarei Pra 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 sempre cantarei Obrigado.